Numa saudade Que punge mata Que sorte ingrata Longe de ti Como suspiro Triste sem tempo Vivo no erro Desde que parti Pira-se e cava Que eu adoro tanto Cheia de flores Cheia de encanto Ninguém compreende A grande dor Que seja Um filho ausente A suspirar por ti Em outras placas Que vale a sorte Prefiro a morte Junto de ti Adoro os prados Os horizontes Os horizontes O céu e os montes Onde nasci Pira-se e cava Que eu adoro tanto Cheia de flores Cheia de encanto Ninguém compreende Se agrande A grande dor Que ser Um filho ausente A suspirar por ti Só vejo estranhos Meu berço amado Tendo a teu lado O que perdi Pouco se importam Pouco se importam Com teu encanto Que eu amo tanto Desde que nasci Pira-se e cava Pira-se e cava Que eu adoro tanto Cheia de flores Cheia de encanto Ninguém compreende A grande dor Que seja Um filho ausente A suspirar por ti Os que tem a rosa Tão desfolhada Foi o sereno Da madrugada Os que tem a rosa Tão desfolhada Foi o sereno Da madrugada Sinto saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vê Sinto saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vê Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Que me consola Chorei e choro Desta viola Só ela mesma Que me consola Que me consola Adeus, adeus Coração mimoso Delicadeza Rosto formoso Adeus, adeus Coração mimoso Delicadeza Delicadeza A boiada A boiada descia O ponteiro O ponteiro moço novo Muito desembarassado Mas era Mas era a primeira viagem Que fazia Que fazia nestes lados Não conhecia os tormentos Do Araguai afamado Não sabia Não sabia Não sabia que as piranhas Eram perigo A nado Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspas grandes Já roído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirano Sangrando por ferroadas No Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Tudo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado Então o moço falou Que tamanha crueldade Sacrificar um boi velho Isto é uma barbaridade Respondeu o boiadeiro Respondeu o boiadeiro Aprenda esta verdade Que Jesus também morreu Eu há pra salvar a humanidade Aprenda esta verdade Aprenda esta verdade Aprenda esta verdade Vai, 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 vou Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 vou Estrada fora, vai puxando o carretão Recordo e tenho saudade Daquele tempo que foi Recordo meu velho pai Tocando o carro de boi Vai, 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 vou Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 vou Estrada fora, vai puxando o carretão Só me resta uma saltar Na minha imaginação Um carro cantando longe Na subida do grotão Vai, 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 vou Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 vou Estrada fora, vai puxando o carretão Meus cabelos tão branquinhos Já marcam muitos janeiros São os restos da saudade Dos tempos de cantinho Vai, 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 vou Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 vou Estrada fora, vai puxando o carretão Vai, 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 vou Cabeça baixa, passo lento no estradão Ó Siriema de Mato Grosso Teu canto triste me faz lembrar Daqueles tempos que eu viajava Tenho saudade do teu cantar Maracajú, Maracajú, Pontaporã Quero voltar, ó meu tubão Rever os campos que eu conheci E a Siriema eu quero ouvir Maracajú, 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 Mar Ó Siriema, quando tu cantas de Mato Grosso a saudade vem Ó Siriema, quando tu choras e vai-se embora, choro também Maracajú, pontapora, quero voltar, ó meu tupã Rever os campos que eu conheci Que a Siriema eu quero ouvir Comprei uma boiada brava E vim trazendo do chão de Goiás Depois de atravessar a fronteira Do rico estado de Minas Gerais A boiada estourou No pé da grande serra dos cristais Lutei bastante quase o dia inteiro Mas a boiada esparramava mais Morreram cinco dos meus companheiros Fiquei sozinho com o capataz Meu companheiro me falou chorando Espere em Deus nosso salvador Olhei pro céu e avistei baixando Um misterioso disco voador Saltou por terra a moça boiadeira E seu berrante mudava de cor Falou contente com lindo sorriso Pra te salvar hoje aqui estou Eu vim do céu pra salvar a boiada E o seu berrante ela repicou Estou chegando e tocando o meu berrante Tenha juízo ao meu grande amor Eu vim do céu pra salvar a boiada Cumprindo as ordens de nosso Senhor Com o repique do céu Com o repique do seu berrante Logo vi a boiada se aglomerando Meus companheiros que tinham morrido Naquele instante eu vi ressuscitando Tendo o milagre desta boiadeira Para o céu ela foi evitando Seu rosto lindo era o de Madalena E minhas penas foi perdoando Caí de joelhos com o rosto em terra E de contente eu solucei chorando Quando a boiada entreguei em barreiros Foi três mil boi contado na chegada Foi o milagre de Madalena A boiadeira que eu vi lá na estrada No outro dia eu fui acordando Pois foi um sonho a grande jornada Por isso mesmo creio em Madalena A pecadora foi santificada E será sempre a minha protetora Porque minha alma já sinto amparada Fala, f1.3.2.3.2.3.4.1.1.2.3.4.a. Barbaridade Eu tava pescando peixe debaixo de um pé de imbira Peguei duzentos dourado e quatrocentas traíra E ainda me escapou peixe que até hoje me admira No canudo da taquara eu achei uma beieira Com quinze guampa de mel, quatorze arroba de cera No canudo da taquara fiz vinte e cinco peneira Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Achei um ninho de pomba que fiquei admirado Duzentos pombinho andando, trezentos ovos furados Duzentos e vinte e cinco que não tinham descascado Fui fazer uma caçada, me lembro quase desmaio Foi num só tiro que eu dei, matei trinta papagaio E a bala veio de volta e matou meu cachorro-baio Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Domingo de tardezinha, vi uma coisa interessante Vinte e cinco formiguinha carregando um elefante E o bicho de sentimento enforcou-se num barbante Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo Que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade Amém. O João de Barro, pra ser feliz como eu Certo dia resolver, arranjar uma companheira Tu vai e vem, com o barro da biquinha Ele fez sua casinha, lá no galho da paineira Toda manhã, o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa, pra aquela que tanto amava Mas quando ele, ia buscar um raminho Para construir seu ninho, o seu amor lhe enganava Mas neste mundo, o mal feito é descoberto João de Barro viu de perto, sua esperança perdida Cego de dor, tranco a porta da morada Deixando lá sua amada, presa pro resto da vida Que semelhança entre o nosso fatário Só que eu fiz o contrário Do que o João de Barro fez Nosso Senhor me deu calma nessa hora A ingrado eu fui pra fora Pra onde anda eu Não sei Meu filho, corre Vem sentar aqui comigo Sou teu pai, sou teu amigo Eu quero te aconselhar Vê na parede aquele prego ali pregado Ele sabe o meu passado Mas eu quero te contar Naquele prego eu já pendurei meu laço E o arreio do picaço Cavalo de estimação E um par de esporas que custou muito dinheiro E o chapéu de boiadeiro Que eu lhe dava no sertão Naquele prego pendurei muito cansaço Muito suor do mormaz E poeira do estradão E quantas vezes minha mágoa pendurei Sentimentos que eu guardei Pra não aguardar teu coração De agora em diante Vou tirar dele meu laço E o arreio do picaço E as esporas vou guardar Naquele prego pendurei uma sacola Cheia de livros da escola E vontade de estudar Quando amanhã você estiver aqui sentado Lembrando o nosso passado Olhando o prego pioneiro Quero que seja um doutor bem afamado E diga sempre em alto prazo Sou filho de um boiadeiro O Jorginho do sertão Rapazinho de talento Numa carpa de café Ele enjeitou três casamentos Logo veio o seu patrão Cheio de contentamento Tenho três filhas sorteiras E lhe ofereço em casamento Logo veio a mais nova Cheia de toque de fita Jorginho case comigo Que das três sou a mais bonita Logo veio a do meio Vestidinho cor de prata Jorginho case comigo Ou então você me mata Logo veio a mais velha Por ser mais interesseira Jorginho case comigo Que eu sou a mais trabalhadeira Jorge pegou seu cavalo Ensilhou na mesma hora Foi dizer pra morenada Adeus que eu já vou me embora Na hora da despedida É que a moreninha chora O Jorginho resolveu, é melhor que eu mesmo suma Não posso casar com as três, eu não caso é com nenhuma Oi, vida minha Eu desde pequenininho, tinha uma inclinação Eu arriscava a minha vida, pra tomar qualquer pagão Oi, vida minha Oi, vida minha Eu laçava burro bravo, te chegava no morão Ai, eu machucavava a terra, te subi poeira no chão Oi, vida minha Oi, vida minha Eu montava em burro chucro e também em redomão Ai, eu caçava o par de espora, com bem dor no coração Oi, vida minha Do que eu tinha mais vergonha, era filha do patrão Ai, eu caço ardando risada, olha só o jeito do peão Oi, vida minha 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 O machão pulava arco e formava a serração Ai, eu caçava a serração Ai, eu passei por meu peizinho E nem pude dar a mão Oi, vida minha Oi, vida minha Oi, vida minha Eu tinha meu companheiro por nome de ferreirinha Nós lidava com boiada Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinho Fomos buscar um boi bravo no campo Dois praiadinho Era vinte e oito quilômetros da cidade de partinho Nós chegamos no campo Cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi num podro redomão muito cismado Já era de tardezinha Eu estava bem cansado Não encontrava o ferreirinha Nem o tarbo e a riba Naquilo avistei o podro que vinha vindo assustado Sem arreio e sem ninguém Fui ver quem tinha se dado Encontrei o ferreirinha numa restinga deitado Tinha caído do podro e andou pro campo arrastado Quando eu vi meu companheiro Meu coração se desfez Eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez Chamava ele por nome Chamei duas ou três vezes E notei que estava morto pela sua malidez Pra deixar meu companheiro É coisa que eu não fazia Deixar naquele deserto Alguma onça comia Tava ali só eu e ele Deus e nossa companhia Veio muitos pensamentos Só um é que resolvi Pra levar meu companheiro Vejo o quanto eu padeci Amarrei ele no peito e numa árvore suspendi Cheguei meu cavalo embaixo E na garupa eu desci E com o cabo do cabresto eu amarrei ele em mim Saí pra aquelas estradas Tão triste e tão anulado Era um frio de mês de junho Seu corpo estava gelado Era mais de meia-noite Quando cheguei no povoado Deixei na porta da igreja Fui chamar o delegado A morte desse rapaz Mais do que eu Ninguém sentiu Deixei dele dar com gado Minha inclinação sumiu Quando lembro esta passagem Franqueza me dá arrepio Parece que a friagem Das costas ainda não saiu